O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Seja muito bem-vindo ao Plural, um espaço aqui na UFPR TV para debater temas diversos e de grande repercussão. Na edição de hoje, a gente fala sobre as fronteiras entre liberdade, arte e expressão. Nesse primeiro bloco, a gente coloca lado a lado Calíope e Temes, uma deusa da poesia e a outra da justiça. Essas linhas de pensamento e de argumentação estão aqui representadas pelo professor do Departamento de Artes da UFPR, Paulo Reis. Ele é doutor em História e especialista em Crítica de Arte e também pelo professor de Direito aqui da UFPR e coordenador da Clínica de Direito e Arte, um projeto de extensão aqui da Universidade. Sejam muito bem-vindos ao UFPR TV. Muito obrigado. Então, professores, como que a arte se mistura aí ao nosso tempo? Ela é uma visão do nosso tempo ou ela também pode falar de passado, de futuro, de coisas utópicas? Aliás, as movimentações artísticas, de modo geral, e as artes visuais em particular, bom, elas têm no seu cerne uma discussão de linguagem, no caso a visualidade, né? E se a gente quiser colocar ali um início para a gente pensar onde há uma certa gênese da arte, como a gente entende hoje, é no Renascimento. Então, acho que assim, a arte vai... E como objeto de cultura também, enfim, quer dizer, a gente pensa a arte e cultura, a arte no mundo da cultura, a arte certamente vai tramando as questões, enfim, da sociedade, das pessoas, das diversas culturas e das especificidades. Digamos ainda assim, quer dizer, a partir talvez, assim, do século XVIII e em especial no século XIX, eu acho que você tem, acho que com Góia em especial, eu acho que a arte começa a tomar atitudes críticas frente à sociedade. Enfim, pensamos o fuzilamento de 13 de maio do Góia como um grande libelo da liberdade da Espanha, que estava lutando contra as tropas francesas. Eu acho que a partir daí, eu acho que a arte é uma discussão de linguagem, certamente, mas como ela está no mundo, no mundo da cultura, no mundo das coisas, aí, certamente, a partir do século XIX, século XX e século XXI, a arte fala, certamente, da vida, das questões mais prementes que a gente vive. E ela é livre, puramente livre, para criticar, para expressar, para retratar aí essa sociedade? Bom, a liberdade de expressão está garantida na Constituição. Mas nós temos que pensar esse direito, se existem limites ou não. Então, nenhum direito é absoluto. Então, vamos pensar isso, transferir isso para o campo da arte. Então, o artista tem limites éticos, tem limites jurídicos. Eu vou colocar como exemplo, então, o artista não pode fazer uma exposição em que coloque em risco a vida das pessoas. Ou, por exemplo, nós vamos pegar uma outra situação que use animais de uma forma que lhe dê um tratamento de maus tratos. Então, não é possível um artista, já aconteceu, levar um cachorro, por exemplo, para um espaço de uma exposição e deixar ele morrer de fobe. Então, existem várias questões que vão ser travadas nesse contexto. E essas linhas que são fronteiras entre o direito e a arte, talvez nunca foram tão conflituosas como nesse momento. Mas o fato é que a arte não tem compromisso com a realidade do direito. Nós fazemos uma lei aplicada a um caso. Nós pensamos naquela situação. A arte não. Por isso que a arte está à frente dessas questões. Por isso que a arte vai além. E é tão difícil, então, tratar dessas questões, trabalhar com o direito e com a arte se eles estão tão distantes em algum momento. E em alguns momentos também estão tão próximos. E eu falo isso, dessa relação que é tempestuosa, porque o direito nunca esteve tão próximo da arte. E talvez não esteve tão distante. Porque nós estamos num contexto, talvez desenhado nessas últimas semanas, da judicialização da arte. Ou, em outros termos, da judicialização do acesso à cultura. Nós já tivemos várias situações em outras áreas, como, por exemplo, a judicialização da saúde. Para se conseguir um medicamento, para se conseguir uma vaga no hospital, é necessário recorrer ao poder judiciário. Nós temos, muito recentemente, a judicialização da política. Vai ser o Supremo Tribunal Federal que está dando várias respostas, quando talvez não caberia ele dar todas as respostas. Mas eu nunca imaginei que nós teríamos um momento em que nós tivéssemos que ir ao poder judiciário para dar respostas quanto à arte. É quase uma dependência aí, então, nossa, dessa instituição, para, como é que eu posso dizer, para interferir aí nas nossas relações da sociedade com a arte. Seria mais ou menos isso? Provavelmente que é um momento de instabilidade que nós vivemos. Então, eu quero dar alguns exemplos, que eu acho que são oportunos. Acho que um dos temas que nós vamos tratar aqui é a Mostra Queer Museu, que foi realizada em Porto Alegre. Por decisão da instituição, ela foi fechada um mês antes. Mas o fato interessante é que um advogado de Pelotas propôs uma ação popular, requerendo na Justiça Federal a reabertura da exposição. E o argumento que ele traz nessa ação judicial é um argumento interessante. Ele diz que como essa exposição foi realizada com lei Rouanet, com renúncia tributária, ou seja, o Estado autoriza que se capte recursos, abre mão do imposto para realizar a exposição, ele diz que como esse dinheiro é público, eu tenho o direito de ver essa exposição, que ela foi fechada pela vontade da instituição. E aí o Poder Judiciário vai dar uma decisão, uma liminar e vai dizer que não, a exposição vai ser mantida, fechada. E um dos argumentos que ele diz é que não há nenhum risco quanto às obras que lá estavam expostas. Só que isso não é um fato pontual, um único fato. Nós tivemos, quase que ao mesmo tempo, várias outras situações da arte que foram parar nos tribunais. Então, eu me refiro a uma exposição que está acontecendo no Museu da Arte Contemporânea de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, uma exposição de uma artista de Minas Gerais, que trata de algumas questões relacionadas com a violência de gênero, com as questões do universo feminino. E aí alguns deputados daquele Estado fazem uma reclamação quanto ao conteúdo dessa exposição, fazem um retorno de ocorrência, autoridades policiais entram na exposição e retiram uma das obras. É um fato que até então nós não estávamos habituados a conviver. E não é só essas duas situações, Queer Museu e essa exposição no marco do Mato Grosso do Sul. Nós tivemos ainda na área de teatro, uma peça de teatro, O Evangelho Segundo Jesus, Rainha do Céu, em que o papel principal, protagonista, o papel do Jesus foi interpretado por uma atriz transexual. Há uma ação judicial quando essa peça ia ser exibida num teatro em Jundiaí, interior de São Paulo. Tem uma liminar dizendo que essa peça não pode ser encenada porque ela atenta à dignidade da fé cristã. E aí o teatro, se encenasse essa peça, se abrisse, colocasse essa peça em cartaz, pagaria uma multa diária. E aí essa peça, ao mesmo tempo, logo em seguida ela vai para Porto Alegre. A gente vê que Porto Alegre hoje está o centro de algumas questões jurídicas entre direito e arte. Ela vai ser encenada na Casa da Cultura, Mário Quintana. Uma nova ação judicial é proposta, pedindo para que essa peça de teatro fosse suspensa, pelo mesmo argumento de ofender a fé cristã. E aí uma nova decisão é proferida e essa peça é autorizada a acontecer. Então, todo esse contexto está nos dando já referências que nós estamos entrando em uma outra fase das questões que vão permear a arte e o direito. Professor, que nova fase, professor, acha que é essa? É que, como é que o professor vê essa situação de a gente estar, de uma maneira geral, recorrendo aí sempre à justiça em relação à arte, que seria aí um meio de expressão, né? Sim. Eu acho que a gente tem um retrocesso, assim. Se eu penso, a arte, quando ela sai do domínio da igreja, a Idade Média, as artes visuais, elas abrem-se a um público mais geral com as exposições de arte, os salões de arte. Então, são os salões de arte a partir do final dos 600, 700, especial do século XVIII, isso é algo bem importante, acho que daí nos faz pensar. Enfim, as exposições de arte, elas abrem-se para o olhar estético das pessoas. Então, olhar não é mais o olhar religioso, até então, o olhar das obras nas igrejas, enfim, você tem um olhar certamente religioso, não é o olhar político, que é o monumento público, e nem o olhar privado, que é a casa do aristocrata ou das pessoas, enfim, de muitas posses. Então, a partir de então, a exposição, ela se constitui como esse meio da apreciação estética... Contemplativa, né? Contemplativa e, em especial, judicativa. Assim, quer dizer, nascem as exposições de arte, nasce a crítica de arte também. Porque é nesse espaço da exposição que as pessoas vão opinar, vão gostar ou não gostar. E essa é a grande conquista das artes visuais. E aí você tem a crítica de arte nascendo, você tem Diderot, que é esse primeiro, digamos assim, o primeiro grande crítico de arte. E que a ideia é que, não é um conceito deles, mas trazemos aí um conceito aí da Hannah Arendt, as exposições de arte, elas começam a se configurar como um espaço da esfera pública. A esfera da discussão, a esfera do debate, a esfera do gostei ou não gostei, mas onde se estabelece uma conversa e a liberdade. Isso é a exposição de arte. Então, eu entendo, assim, e todas as exposições de arte, elas têm que se constituir como um espaço da troca. E, lembramos sempre, né? E aí tem um autor, o Luiz Camilo, que é um curador, é um professor superimportante, foi diretor do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. E no livrinho dele de crítica, um livrinho, porque é pequenininho, mas tem um valor muito grande, ele fala, a crítica é o espaço do dissenso. A gente não quer o consenso. Claro. A gente quer o dissenso. E esse é o espaço das exposições também. É o espaço da crítica. Do dissenso, vou, aprecio, não aprecio, tenho alguns problemas, gosto do artista, gostei da curadoria, não gostei da espografia, viva a discussão, viva o dissenso. Então, eu acho que, para mim, esse é o espaço constituído de uma exposição e do olhar à arte. E espero que, enfim, que o espaço das pessoas, dos curiosos, das escolas que vão ver as exposições, as bienais, o que seja. Então, aí... A promoção desse debate, né? E aí, que eu penso, quer dizer, não precisamos de uma outra instância. Eu acho que o espaço da exposição é o espaço da conquista, da esfera pública, do debate livre, do dissenso. E eu não preciso acabar com o meu opositor. É que está. Eu não preciso silenciar o meu opositor, porque eu acho que estou com a razão. E, no caso, é a obra censurada, é o curador, o que seja. Então, eu acho que a manutenção desse espaço, enfim, que é o da exposição, mas a utopia ou o desejo político é que o espaço da esfera pública fosse todo o espaço da sociedade. Mas, enfim, falamos das exposições de arte. Enfim, a manutenção disso. E a jurisdição é da instituição, se a gente coloca ainda a palavra jurisdição, mas, enfim, o manejo disso é das pessoas, é daquilo que é apresentado. Não deveria se necessitar dessa outra esfera jurídica, enfim, porque esse é o espaço da conquista do dissenso. Podemos discordar e vamos discordar, vamos concordar em algumas coisas. Esse é o espaço da exposição que, infelizmente, nesse caso que estamos falando, não aconteceu. Maravilha. Primeiro bloco, encerrando por aqui, a gente faz uma pausa bem rápida e volta daqui a pouquinho. Hoje o Plural fala sobre os limites, ou não, da arte da expressão. Participam com a gente desse debate os professores Paulo Reis e Marcelo Conrado. Mas, antes de a gente continuar a conversa aqui no estúdio, vale relembrar um acontecimento que repercutiu em todo o Brasil, o fechamento de uma exposição em Porto Alegre, após protestos que avaliaram a mostra como ofensiva. A gente recapitulou o assunto para você entender o contexto. Dá só uma olhada. Queer Museu, cartografias da diferença na arte brasileira. Esta é a exposição que foi manchete nos noticiários do Brasil todo nas últimas semanas. A mostra foi alvo de duras críticas e acabou sendo cancelada por pressão de grupos religiosos e pelo Movimento Brasil Livre, o MBL. A exposição estava em cartaz no Santander Cultural de Porto Alegre desde dia 14 de agosto e foi fechada no dia 10 de setembro, quase um mês antes do previsto. A mostra reunia mais de 270 obras de 85 artistas e foi financiada por meio da Lei Rouanet. Os protestos se concentraram no conteúdo das obras. Críticas afirmavam que elas eram uma forma de incentivo à imoralidade, à pedofilia e à zoofilia. Houveram também denúncias de desrespeito a crenças e símbolos religiosos. Por outro lado, apoiadores da exposição se manifestaram pelas redes sociais. Em nota, a instituição apontou que as obras desrespeitavam símbolos, crenças e pessoas e que não estavam alinhadas com a visão de mundo do Santander. Então, a exposição se chama Queer Museu, né? Então, gostaria, professora, que vocês tratassem um pouquinho dessa questão do queer. O que é essa palavra que está em alta, inclusive? Olha, pensando nas artes visuais, acho que o queer vai envolver, enfim, quer dizer, de toda uma teoria queer. O que vai nos interessar aqui pensar, bom, e o que me interessa também, é repensar as narrativas da arte. Enfim, o que estava excluído, quais os sujeitos, quais as representações que estavam fora dessa discussão. E aí a discussão até fica mais ampla, além do queer, envolvendo também representações, enfim, como o negro na arte. E, assim, essa exposição que acontece agora em São Paulo, agora somos todos negros, que é uma exposição absolutamente importante. Eu acho que as artes visuais, assim, quer dizer, elas, esse estar do mundo das artes visuais, essa consciência do estar no mundo, né? E eu acho que ela vem se ampliando. E aí algumas exposições, sejam de artistas, e aí pensamos em exposições, assim, pensando a diversidade. Assim, eu acho que já temos alguns exemplos aí no Brasil, até em Curitiba, já. Eu acho que, enfim, vale falar, assim, o Festival Mix Brasil, um festival da diversidade no cinema, enfim, que tanta discussão interessante já nos trouxe, e aqui em Curitiba, algumas edições. Eu lembro de uma das edições do Mix Brasil, que acontecia uma exposição de artes visuais tramando a diversidade. Isso, acho que lá nos anos 90, já não me lembro mais, assim, depois a gente pode ver a data. Então, assim, essa discussão é muito premente. No próprio Mix Brasil Festival em São Paulo, também aconteceu uma exposição bem importante no Museu da Imagem e do Som. Também falando da diversidade, um dos curadores é o Ivo Mesquita, esse grande crítico brasileiro, e Eduardo Brandão, e o outro nome, ele não me vem agora, mas também é uma exposição que discutia a diversidade, isso também lá nos anos 90. Então, acho que ainda sem o nome queer, sem a teoria, enfim, sem a ideia, né, dessa... da dualidade masculino-feminino, quer dizer, repensando, né, esses conceitos. Mas, enfim, já vemos isso há algum tempo. E acho que é absolutamente importante, puxando, assim, a tua primeira pergunta, enfim, o que é a arte? Enfim, a arte está no mundo, e acho que esse posicionamento, enfim, arte é representação. Faz parte disso. E de que maneira? Que, enfim, que os artistas, os museus, as instituições culturais e as curadorias pensam nessa representatividade. Eu também penso na história da arte, enfim, quer dizer, tantos artistas ainda a serem descobertos e derivando, mas não derivando muito. Agora, a Teresinha Soares, uma artista absolutamente importante dos anos 60, 70, ficou um tempo, enfim, algo desconhecida, e agora está com uma exposição fabulosa no MASP. Então, acho que é isso, assim, acho que o conceito queer pensado como diversidade e acho que trazido para as narrativas da história da arte, ele está sendo absolutamente importante, quer dizer, mostrar de que maneira que uma produção que não tinha voz, uma representatividade que não era colocada naquele espaço da exposição, que é o espaço público, agora está aparecendo e está sendo discutida, e esse é o ponto. É até um pouquinho a descrição da própria exposição, que é um buraco negro na história da arte, que deixa de lado parte da produção artística que não se enquadra nas produções canônicas. É um pouco isso. Até como a Judith Butler traz o conceito queer, é a relação com a fronteira, com estar tanto aqui e ali, ser um pouco isso, um pouco aquilo, e não a fronteira como um espaço de passagem, mas um espaço de estar mesmo. Então, é ser esse diverso, é viver esse diverso. Até assim, quer dizer, só algo que também me passa, eu, infelizmente, não vi a exposição de Porto Alegre, acho que eu vou ter a oportunidade de viver em algum outro lugar aí, que vai hospedar a exposição, mas acho que, assim, pensando mais profundamente, eu acho que a ideia desse queer, ele deve entrar na própria exposição. Eu acho que, assim, ainda vejo muito o paradigma das exposições, paradigma modernista, paredes limpas, brancas, imaculadas, obras ordenadas horizontalmente. Eu fico pensando, quer dizer, cadê a exposição com uma curadoria que já proponha um outro tipo de olhar, que também busque uma maior diversidade. Eu acho que talvez até um olhar queer, né? Exatamente. Sobre a própria exposição. Uma exposição que seja muito discursiva, que tenha textos nas paredes, que ela seja, entre aspas, suja, mas que, a bem da verdade, que ela esteja muito mais próxima das pessoas. E também lembramos, exposição é mediação. A gente sempre fala a mediação da exposição, o educativo, que é sempre absolutamente importante, mas a exposição, ela é a mediação. Obra, espectador. Ela é o primeiro mediador. E eu acho que essas exposições também, elas têm que se repensar, assim, de uma outra forma, também, quer dizer, de uma maneira a buscar um outro espectador, que é o espectador do século XXI, que está mergulhado nas redes sociais, na televisão, e ele tem que ser, de alguma maneira, trazido para as questões da exposição. Mas aí, a exposição, principalmente os argumentos de quem foi contra ela, estão embasados aí nas ideias de ofensa à religião, até citando o Código Penal, né, professor? Acho que o artigo 208, que fala do vilipêndio, ou seja, o desrespeito ao ato ou objeto religioso, e também a questão da pedofilia e da azofilia. Eu gostaria que o professor comentasse um pouquinho essa questão relacionada ao direito. Bom, relembrando alguns fatos, essa exposição, ela foi fechada por determinação da própria instituição do Santander Cultural, após protestos promovidos pelo Movimento Brasil Livre, MBL. Esses protestos aconteceram principalmente nas redes sociais. Eu confesso que, quando eu tomei conhecimento disso, eu achei que esse assunto não duraria mais que algumas horas. Infelizmente, esse assunto está cada vez mais acalorado, está tomando a mídia, não só a mídia brasileira, mas talvez os principais vícios de comunicação internacionais. E, em seguida, quando foi fechada a exposição, o Ministério Público do Estado do Unido do Sul foi até lá averiguar essas situações. E a posição do Ministério Público é que não há nenhuma violação, nenhum incentivo ao crime de pedofilia. Então, temos aí um contexto, há uma análise jurídica feita sobre isso. Mas, antes de entrar nessa questão jurídica, eu vou me recorrer a um artigo de jornal que um professor da USP escreveu, o professor Agnaldo Farias, que é curador aqui do Museu Oscar Niemeyer, e que me disse que a arte não tem mandamentos. E, realmente, a arte não se curva. A arte não precisa da aprovação do público. Talvez essa aprovação só venha muito depois. Quem diz o que é a arte, principalmente, vai ser o tempo. E nessa exposição tem muitas essas questões. Então, o queer, que é a própria terminologia que nós acabamos de ver, já anuncia qual vai ser o conteúdo dessa exposição. Então, quem vai ver essa exposição já sabe que essa é uma questão. E que é uma questão relevante para o contexto brasileiro. O professor Paulo Reis falou das questões do negro na arte. Nós temos muitas outras. Tem o espaço da mulher na arte, que é muito questionado. Se nós pensarmos na arte, até o século XIX, era raro ouvir uma mulher artista. O espaço da mulher, como tratado pelas guerrilhas gramas, era muito mais o nu, enquanto um objeto na arte. Isso também no direito. As mulheres não tinham direitos. Enfim, há todo um contexto, uma relação entre o direito e a arte. Temos outras situações também que vão tratar, por exemplo, o índio na arte, onde está o índio enquanto artista, que quebra algumas questões do direito. Por exemplo, a questão da autoria nos direitos autorais. É uma autoria coletiva. Nós pensamos nos direitos autorais enquanto uma autoria individual. A originalidade, que nós queremos sempre o novo, na arte indígena, ela passa de geração para geração, ou seja, mantém-se uma tradição. Então, são questões que vão ser enfrentadas pelo direito e pela arte. Essa exposição, então, tem uma posição do Ministério Público que não ofende a... Não há nada... É religião. Exatamente. Acho que no Ministério Público, a posição aqui foi mais da questão da pedofilia. Ela mantém a exposição, então mantém-se a exposição fechada, mas aí nós entramos na questão da liberdade de expressão. Se eu tivesse que resumir a minha fala aqui, eu colocaria numa frase. Será que o direito de não ver é o direito de não existir? Será que se eu sou contra, se alguém é contra a exposição, a exposição deve ser fechada em razão disso? Então, a questão jurídica é, se nós defendemos a liberdade de expressão, e realmente eu defendo a exposição nesse sentido, eu também tenho que dar voz a todas as manifestações, inclusive essas que são contrárias à exposição. Tudo tem que ser trazido ao debate para nós analisarmos. É como o professor falou aqui sobre o debate. Exatamente. Mas talvez essa questão é muito importante agora, saindo um pouco da arte, indo para o direito. Nós temos há poucos dias atrás uma decisão sobre a cura gay. Então, é realmente o termo que o professor Paulo Reis utilizou, o retrocesso. Nós estamos indo no retrocesso na questão como é que o público está se aproximando da arte e como é que o direito também está tomando decisões. E aí que vai, muito importante, a reflexão sobre esses temas que sejam trazidos para a academia para que a voz esteja com as pessoas. E na arte nós temos uma questão especial, que nós temos pessoas que estudam a arte. Um exemplo do professor Paulo Reis. São historiadores, são críticos de arte que escolheram como profissão da sua vida estudar isso e essas posições devem ser consideradas. Todas devem ser consideradas, só que a arte tem umas questões técnicas. Então, quem vê com o olhar, talvez, de um leigo, deve ser ouvido, mas deve ser ouvido principalmente quem estuda essa arte. Maravilha. Nossa, vocês acreditam que o nosso tempo segundo bloco já terminou? A gente continua falando sobre esses olhares no próximo bloco. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Plural. Na edição de hoje, eu converso com o professor Marcelo Conrado, do Direito, aqui da Universidade, e também com o Paulo Reis, que é do The Artes, do Departamento de Artes, aqui da Universidade Federal. O tema da vez é a fronteira entre liberdade de expressão na arte e o direito. Bom, a gente pode dizer, talvez, que essa exposição Queer Museu que a gente tratava agora no segundo bloco é uma grande reunião de tabus. É a conversa sobre o diferente, sobre a educação infantil, sobre a própria religião, a relação do ser humano com a diferença, com o consumo, com a sexualidade, e até com a tristeza. Seria um pouco isso, talvez, que tenha causado tanto... Tanta... Polêmica. Polêmica? Olha, assim, para provocar, você usou a expressão, é uma exposição... Tabu. Tabu do diferente, você falou? Isso. Eu acho que esse é o grande problema. Quer dizer, o grande problema, aspas, aspas. Ela não é um problema, ela mostra o que somos. não é o diferente, é o mesmo. Eu acho que essa é a grande questão. No apartheid que vivemos aqui no Brasil, o apartheid social, esse apartheid dos habitantes originais aqui do Brasil, as comunidades indígenas, que estão apartadas, e há uma... Enfim, vivemos uma época dessa. A violência e o assassinato muito grande é o mesmo. Eu acho que isso que é, assim, o problema é de não olhar a diversidade que já existe. A diversidade pode ir na televisão e no programa de humor, que é preconceituoso, mas não pode ir na vida, não pode mostrar para o filho. Então, não é a diferença. Eu acho que a questão do queer, eu acho que ela se estabelece como teoria e como ordem prática de uma estética da existência para mostrar o que sou. não como diferente, como parte de uma comunidade da diversidade. Ou então diferente enquanto todos diferentes. Exatamente. Não o diferente ou outro. O tabu é o olhar do outro. Enfim, não pode, porque não sou eu, não é a maioria, não é o mediano de uma sociedade que é conservadora. Então, é o contrário. Somos todos queers. Todos, todos, todos. E esse é o problema da exposição. Enfim, não há um... uma idealização reacionária. Enfim, que não, isso não faz parte da realidade que eu quero ver. Então, o problema é esse. Ou não há diferença. Somos aí... Somos todos queers. Professor? O senhor concorda? Concorda, mas é muito fácil concordar com o professor Paulo Reis. e uma questão interessante dessa exposição, que muitas das obras, em especial as que geraram muitos poêmeres, que são poucas obras, uma dessas séries esteve exposta no ano passado, em agosto de 2016, num dos lugares mais conservadores do Brasil, que é o Congresso Nacional. e não geraram nenhuma polêmica. Eu acredito que passou um ano e nós temos a situação porque muito mudou nesse último ano. Um contexto geral. Até a gente pode dizer, saindo um pouco da arte, as próprias eleições que acontecem no mundo. Nós temos uma pesquisa e a eleição, afinal, contraia essa pesquisa. Parece que algo está um pouco desordenado. Isso diz muito também sobre a exposição Queer Museu. Nós estamos ficando mais conservadores? Acho que tem isso, mas tem também uma questão que os discursos estão muito polarizados. Muitas questões são tratadas como se fosse um jogo de futebol. Eu tenho meu time e, enfim, acontece o que acontecer, eu não abro mão disso. Então, falta um diálogo, falta uma abertura nessas questões. Mas, entrando agora, mais uma vez, trazendo para o que eu posso falar que é o aspecto jurídico, o que as exposições precisam é ter uma classificação indicativa. Não é uma censura, não é uma restrição à exposição. Isso não é só nas exposições, isso é cinema, isso é... Entrando numa questão muito comum em novela, enfim, em livros. Por quê? O meu primeiro direito é o direito da informação. É com a informação que eu vou dizer se eu quero ou não quero alguma coisa. Quando eu vou numa livraria, não é porque eu não gosto de um livro que ele não pode ser vendido. Agora, eu tenho que ter uma informação do que aquele livro trata. Eu vou assistir um filme, eu vou assistir uma série, e eu preciso saber do que aquilo se trata de violência, não trata de violência, eu quero assistir aquilo, não quero assistir aquilo. Então, as pessoas precisam saber o que elas vão encontrar para tomar essa decisão se elas querem ou não querem assistir. Então, essa é uma questão que deve ser pensada para ser trazida e para ser discutida justamente para não acontecer situações que vão ter um debate tão acaborado como essa. Ninguém é obrigado a ver uma exposição. Perfeito. Eu, aliás, estou interessadíssimo em ver. Acho que até um pouco da natureza humana, aquilo que parece um pouco proibido, se falou em tabu, parece que a gente tem mais interesse. Esperta curiosidade. E um dos artigos que foram escritos, tem muita coisa escrita, é essa exposição menos vista, até porque fechou antes, e mais falada do momento. É verdade. Bom, e agora falando sobre essa questão aí da mediação, da informação, sobre a cobertura midiática do tema e toda a repercussão nas redes sociais, qual que é a importância de a gente olhar para todo e para qualquer material, não só artístico, mas para as produções de uma maneira geral, a partir do seu contexto? Até porque algumas dessas produções, dessas, como o professor falou, elas já foram expostas em outros locais, foram produzidas em outros momentos, que não são tão obras para essa exposição especificamente. Então, qual a importância de a gente olhar para esse contexto? O contexto informacional em torno? O contexto da obra, o contexto informacional, até a mediação da obra, de uma maneira geral. O contexto, eu não vi a exposição, me interessam os temas e me interessa qualquer revisão das narrativas da história da arte e como está proposta também no conceito dessa exposição. Eu acho que o que me interessa mais nessa visão mais global sobre esse evento, sobre essa exposição, para mim, eu acho que assim, é a ingerência neoliberal de uma instituição financeira que está preocupada com os seus correntistas e não com o programa cultural. acho que esse é um problema muito grande no Brasil. Já aconteceu no Centro Cultural Banco do Brasil, até, puxa, não vou me lembrar quando, sei lá o que, 10 anos, 5 anos, 7 anos, e também podemos depois ver essa data, em função de uma obra da Marcia X, que era uns terços na forma do órgão sexual masculino, e estavam numa exposição sobre sexualidade, estavam lá no contexto, e aí houveram algumas reclamações dos correntistas do banco ameaçando encerrarem suas contas. Então, acho que essa ingerência, as leis de incentivo são com dinheiro público, dinheiro de imposto, renúncia fiscal, é um dinheiro público esse imposto, e eu acho que muitas dessas instituições, quando abarcam essas exposições que são dadas com dinheiro público, têm um gerenciamento particular muito nos seus interesses. E eu acho que o que aconteceu nessa instituição de Porto Alegre, que ela foi a grande censura, a maior censura de todas, foi ela que fechou a exposição a partir de uma manifestação pública. A instituição não deu voz às duas partes, não fez, não aproveitou, enfim... Promoveu o debate, promoveu o debate, o debate é isso, o que mais a gente quer é o debate, é discutir, não queremos uma opinião única, o dissenso, mas queremos ver as partes, e eu acho que a instituição foi absolutamente autoritária, fez tudo errado dentro dessa... E eu acho que é o que... E eu acho que, para mim, é o que mais fica da exposição. A exposição vai viajar ou não, terão outras, isso tenho certeza, enfim, acho que tem curadores, tem artistas absolutamente importantes, esse manancial da massa crítica produtiva, nós temos. Agora, eu fico temeroso aí, nas mãos de quem que estamos aí nos grandes órgãos culturais que fazem só ingerência própria. Esse é o maior... das coisas mais graves. Bom, para finalizar a nossa discussão, então, que mensagem que fica dessa situação, dessa relação entre a expressão, a arte, a jurisdição, a questão jurídica do fato e as nossas instituições? Que mensagem final, aliás, final não, Mas que mensagem que a gente tira disso, professores? Bom, na minha opinião, o que se precisa nesse momento é um aprofundamento do debate. Se escreve muito a exposição, muita gente faz comentários nas redes sociais sem realmente ter o embasamento, sem realmente ler a respeito, sem realmente ver as obras. E dá para até utilizar como exemplo os visitantes do museu. Quanto tempo as pessoas ficam em frente de uma obra para analisar? quem realmente traz esse debate? Então, acho que aí a academia tem um espaço privilegiado. É aqui que nós fazemos um aprofundamento em muitas questões. Levantar essa situação, acho que essa polêmica traz essa necessidade de que tudo isso seja realmente investigado a fundo, não somente de uma maneira um pouco mais rasteira, mas que realmente se entenda o que é queer, o que é o espaço dos vulneráveis, o que a arte tem a nos dizer, o que o direito tem a nos dizer, enfim, de uma maneira um pouco mais cuidadosa do que como as questões são feitas. Muita gente hoje lê apenas o título de uma notícia e compartilha, sem realmente tomar o cuidado de ler um pouco mais a fundo. Então, acho que talvez por excesso de informações que nós temos hoje, nós temos que nos ater mais a alguns pontos que são relevantes. E assim, talvez pensar essa questão, esse fato, não como um fato isolado, mas como uma conjuntura um pouco maior, né, professor? Exatamente, eu acho que é preciso estar atento e forte. E é isso, somos todos, enfim, partiremos aí uma cidadania, uma cidadania cultural, queremos, enfim, queremos o debate, não queremos censura, queremos ter o direito de decidir o que a gente quer e o que a gente não quer, mas ver. Mas não, eu não quero, quer dizer, que se possa ver tudo, assim, eu quero ver tudo, eu não quero que alguém, eu não quero essa figura desse pai, desse pai malvado, que vai decidir o que eu vou ver ou não, que esse pai malvado se chama fascismo, se chama censura e se chama, enfim, um bloco de direita organizado. Eu não quero, eu quero decidir o que eu quero e viva a diversidade. a lição queer, viva a diversidade sempre, é da diversidade que a gente aprende, que a gente aprende, que a gente aprende, vive e vive, enfim, é só ir, senão fica tudo muito chato. Tudo muito igual. Tudo muito igual e fascista. Maravilha. Muito obrigada, gostaria de agradecer a participação de vocês, todo esse debate que a gente travou aqui. Muito obrigada pela participação, viu? Eu agradeço. Eu agradeço também. Oi? A arte é transgressão, a arte é questionamento e essa arena precisa ser conservada. Perfeito. E viva a UFPR, sempre. Maravilha, muito obrigada. Bom, esse foi o plural de hoje. Vale dizer que a UFPR TV está no Facebook e no YouTube. Acompanhe a gente por lá, mande a sua sugestão. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. tchau. Sônia? Tchau. 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 Obrigado.